Sexto simpósio internacional do grupo Oncoclínicas, recebemos aqui no nosso estúdio a visita do doutor Roberto de Almeida Gil, ele que coordenou uma mesa sobre câncer no pâncreas e vias biliares. Doutor, obrigado por comparecer. O que o senhor poderia dizer sobre a mesa, as novidades, o que foi debatido? Acho que é muito interessante que são duas patologias que são desafios para oncologistas. Patologias que a gente vem vendo aumentar a incidência e, infelizmente, quase sempre se apresentando de forma avançada com a doença metastática. O modelo desenvolvido no simpósio é bastante interessante porque ela conjugou aulas teóricas com apresentação de casos clínicos onde nós pudemos interagir com os colegas no sentido de, no mundo real, qual é o processo de decisão, como a gente o faz. Nós discutimos o papel do PET e da radiologia, de forma geral, no estagiamento desses tumores. A gente vê que a imagem teve um grande avanço, o que traz um grande benefício na seleção dos pacientes. Hoje, nós podemos levar à cirurgia aqueles pacientes que realmente têm uma doença limitada. Nós criamos conceitos novos, não existentes anteriormente, como aquele tumor que a chama de borderline, onde a melhor qualidade dos tratamentos sistêmicos tem permitido que a gente consiga converter um tumor que dificilmente seria ressecado num tumor ser ressecado, mesmo nessas patologias. E a gente hoje tem a perspectiva de tratamentos onde a gente detectando doenças menores, a gente pode também intervir de uma forma mais diferenciada. Nós gostamos muito das palestras internacionais. A gente vê que a imunoterapia é um campo em franco desenvolvimento. Isso traz um desafio para os profissionais, que é o desafio do acesso. O custo do tratamento, que nos obriga, cada vez mais, a pensar em seleção de pacientes. Se nós fizermos indiscriminadamente para todo mundo sem seleção, provavelmente o sistema não aguentará. Se a gente conseguir aprofundar hoje com as ferramentas que nós dispomos, cada vez mais, de definições moleculares de tumor, nós vamos conseguir ter uma definição de quem a imunoterapia beneficia e quem ela não beneficia e com isso a gente vai ter evitar o desperdício de recursos. A gente vê que a cirurgia tem um papel extraordinário. Hoje, o próprio modelo do simpósio mostra que a medicina é multidisciplinar. Ela tem que contemplar todas as atividades, radioterapia, cirurgia e oncologia clínica. Enfim, foi muito proveitoso essa manhã no Congresso. Obrigado, doutor Roberto. Agradecemos a presença do doutor Roberto de Almeida Gil no nosso estúdio, aqui direto do 6º Simpósio Internacional Oncoclínicas.